Mamãe Fantasma 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 Lembre-se, você é um Ghostbuster agora Dê-lo a inferno Acabou Fidencial Corre o Mesa Acabou Acabou Algo 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 Bom trabalho! 2 rips permanecem! 3 rips vovoo 3 rips 2 rips 3 rips Achei a feina! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, desceu. Desceu. Tá lá no refeitório. Vai lá vocês ali, mané. Spider, mané. Ah, tu vê onde eu tô? Burro pra caralho. Puta que pariu. Ah, eu acho que é burro, porra. Eu acho que é burro, porra. Eu acho que é burro, porra. Vai lá, meu filho. Ah, o filho da puta, ele jogou a parada e roubou a parada de ninguém. Filho da puta. Eu fiz tudo errado, então eu pegou o fantasma, jogou a parada antes do meu. Filho da puta. Se eu fiz tudo errado, eu faço tudo sepeco fantasma, eu jogo o negócio. O cara jogou a parada. Não se preocupe com a Faye, nós vamos ter isso em não tempo. Parece bom? . . . Você é sorte. Você normalmente não vai sair de casa por nada mais do que um Cláss 4. Estou feliz de ouvir isso. Subterrâneo Caralho, maluco, eles não vão ver não, maluco, eu falo Ah, que ensaída Atenção Traz você Adrian Sendo os números, esse lugar está ao menos 50% Ah, você está deixando a mamãe, precisava botar a mochila, é isso? . . . . . . Cacete! Vem cá, vem cá, vem cá! Peguei. Vem cá, vem cá, vem cá! Ah! Liga a temporada aí! Pega! Ah! Sumiu já! Ah! Sumiu já! Ah, pegou. Ah, pegou.